E cara, hoje vamos assistir uma glitch de Dragon Ball, cara, muito engraçado, tá bora lá. Bom, esse é o nome do canal, tá? Ah, não, velho. Ah, não, velho, é meio. Mas é, eu estou de cooler. Coisa tosca, velho. Vegeta, carregando o ki dele. Goku no Vingadora, velho. Uau, mano, o Goku pula... What the fuck, velho? Ele tá no poder, eu mato o cara, acabou. A cara do Goku ficou muito boa. Freeza de novo, torneio do céu. É pra morrer. Meu Deus, cara. O que, velho? O céu morreu, mano. Tacaram uma bomba nuclear. Acabou o mundo. O Freeza de novo. O Batman vai pro seu cooler de novo, eu acho. O Gohan. O Gohan com uma arma. Jesus, meu Gohan com uma arma, velho. O Gohan com uma arma, velho. Meu Deus, cara. Ele nos impede, mano. Jogando o céu fusão. Caraca, velho. Ele tá comendo o cabelo, velho. Meu Deus, cara. Oh, mano, é muito bom, velho. Nossa, ele é capaz de ficar o dia inteiro vendo isso, mano. Muito bom. O Mapa. Caraca, velho. Deu um glitch no universo, mano. Mas, velho. Deu uma falha na Matrix. Bom, a Matrix, pra não saber uma teoria que fala que o mundo acabou em 2012. Ele só obtura uma simulação. Deu uma falha no universo? Olha pra funk, mano. Ah, vale ter que dar horas? Agora a cara do Goku Black. O Mapa colina. Jesus, mano. Mano, é muito bom essa cena, velho. É a melhor coisa que eu já vi na vida. A cara do Goku Black. É muito bom o Goku. Meu Deus, o cabelo dele, velho. Será que é a verdade? Na cara do Gohan, mano. Esse olho dele, velho. E a câmera aproximada, mano. Muito bom, velho. Meu Deus, agora o... O... Sei lá, velho. Que isso, velho. Esse é o vídeo cara que eu tenho achado engraçado, mano. Mano, eu morri de rir nesse vídeo, velho. Até na hora que eu fui editar o vídeo, mano. Não fiquei dando risada tão, velho. Tchau. Mano, se inscreve no canal. Falou.